O detento Caio Flávio Araújo de Oliveira foi preso no Centro Social Urbano do bairro Parque Piauí. Segundo a polícia, ele estaria no prédio em busca de drogas. É que o CSU teria se transformado em um ponto de comercialização de maconha e craque. Este foi o segundo detento fugitivo da penitenciária agrícola Major César Oliveira, capturado pelos policiais do 4º Distrito, em menos de uma semana. Caio Flávio Araújo, de 26 anos, teria conseguido fugir no dia 26 de janeiro e buscou abrigo na zona sul da cidade. Segundo a polícia, ele é acusado de assaltos e de uma tentativa de homicídio. O crime teria ocorrido no ano de 2011. O detento já havia passado pela casa de custódia e cumpria regime semiaberto na penitenciária agrícola. O que mais chamou a atenção da polícia foram as declarações do detento logo depois da prisão. Ele disse que a Major César é um local, só quem não sai de lá, quem não quer. Ele disse que é uma mão com açúcar. Na última terça-feira, os policiais prenderam Márcio Greik e Matias da Silva, que também era foragido da penitenciária agrícola. Ele foi preso duas vezes no mesmo dia, porque a Secretaria de Justiça não conseguia confirmar se o detento era ou não foragido do sistema. Existe a fragilidade do sistema, isso é a realidade. E a gente tem conhecimento de outros presos que estão foragidos do sistema, que se encontram aqui na nossa região. Nós estamos fazendo diligência no intuito de recapturar esses presos aqui. Em julho do ano passado, o Sindicato dos Agentes Penitenciários denunciou a fragilidade no sistema de segurança da penitenciária. Aqui estão 234 presos. O lugar possui galpões e é protegido apenas por cercas. Esse vídeo mostra que as cercas precisam de reparos. A estrutura que mantém os presos na área interna é facilmente atravessada pelos agentes em vários pontos. Os detentos saem e voltam à penitenciária com muita facilidade. A cerca toda quebrada, rasgada. A situação é pior durante a noite. Quando não há visibilidade, quase nenhum agente consegue acompanhar a movimentação dos presos. Só no ano passado, de acordo com o Simpojuspe, 100 detentos fugiram de penitenciárias no Piauí.